O pênalti marcado não tem sido sinônimo de gol para o Grêmio. O Tricolor enfrenta sérios problemas para converter as oportunidades na marca. Com a cobrança desperdiçada por Cristaldo no último jogo, o Tricolor atingiu a marca de 60% de erros na atual temporada. No duelo com o Fortaleza, Cristaldo perdeu o sexto pênalti do Tricolor no ano. Com o empate, o Grêmio chegou aos 44 pontos, mas ficou em terceiro com a vitória do Bragantino sobre o Palmeiras. O Argentino escorregou na hora da cobrança e deu dois toques na bola ao fazer a cobrança. O técnico Renato Portaluppi afirmou que substituiu o meia porque estava cabisbaixo. No primeiro tempo, eu coloquei Cristaldo pelo lado para acompanhar o lateral e ele se desgastou. Depois do pênalti, senti ele cabisbaixo. O desgaste do Franco e a perda do pênalti que achei que ele sentiu. Os desperdícios têm se tornado rotineiros na equipe nesse ano. Das dez penalidades assinaladas a favor do Grêmio, apenas quatro terminaram com a bola nas redes. No campeonato gaúcho, Soares converteu diante do Caxias. Já no brasileiro, Cristaldo anotou contra Bragantino, São Paulo e Curitiba. Curiosamente, o lateral esquerdo Reinaldo também é outro habilitado a ser o cobrador da equipe. Pelo São Paulo, teve histórico de 22 gols marcados em 23 pênaltis cobrados. No tricolor, o lateral errou na disputa de pênaltis com o Ipiranga, no gauchão. O tricolor é um curativo de POU. Obrigado.